Luiz Pereira Júnior. Senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas deputados, imprensa, galeria, funcionários da casa, sindicatos de salem e demais funcionários que acompanham a sessão, lutando por seus direitos. Senhor presidente, recebemos hoje no gabinete, está visitando nesse momento o deputado Alexandre Almeida, uma comitiva de vereadores da cidade de Timon. São os vereadores José Carlos, do PP, Kennedy Gedeon, do PRP, Celso Tacuani, do PCdoB, Raimundo Nova Terra, do PDT, Jean Sol Nascente, do PDT, Wilma Rezende, do PDT, Cacá do Frigoçá, do PSB, e o presidente da Câmara Municipal de Timon, do PSB, o vereador Chaga Cigarreira. Numa ação, pelo menos no meu entendimento, inédito, onde uma comitiva de vereadores visita diversos deputados estaduais que foram votados na cidade de Timon para cobrar, neste momento, as aplicações das emendas parlamentares no orçamento sendo destinadas para aquela cidade. Já me visitaram, visitaram o deputado Alexandre, certamente falarão que o deputado Edilásio, que o deputado Zé Carlos, o deputado Carlos Alberto Milhão me disse que também irá recebê-los depois. E este é o momento correto de qualquer manifestação política ser traduzida, incorporada no orçamento para o exercício do ano que vem. Então, parabenizo a iniciativa dos senhores vereadores da cidade de Timon, adiantando que, da nossa parte, nós iremos apresentar uma emenda parlamentar voltada para a UEMA de Caxias, dentre tantas as necessidades daquela cidade, daquela região, nós, numa conversa tanto com o prefeito como com os senhores vereadores, acertamos a destinação de uma emenda em algo em torno de R$ 400, R$ 500 mil para a UEMA de Timon, feito o registro. Senhor presidente de Timon, desde o início me refiro sempre à cidade de Timon à visita dos senhores vereadores. Caxias, nós também iremos apresentar a emenda, deputado Neto, mas a visita hoje foi dos vereadores de Timon. Senhor presidente, também está na hora de a gente estadualizar as discussões. A Assembleia Legislativa do Maranhão está para se transformar numa Câmara Municipal de dimensão estadual. É normal que, com a chegada da eleição estadual, nós passemos a discutir cada vez mais os municípios. Mas essa, certamente, não é a nossa função. É algo que eu sempre procurei evitar. Sempre procurei não fazê-lo. Por entender que o nosso debate deve ser estadual, especialmente regional. Esta é uma das funções básicas, princípios, do Poder Legislativo Estadual, da Assembleia Legislativa. Então, é indispensável que nós comparemos como anda o desenvolvimento nas regiões do Estado do Maranhão. E, para exemplificar o quanto esse debate está prejudicado na casa, está precarizado, separei três cidades para compararmos a quanto anda o investimento do governo do Estado em três cidades do nosso Maranhão. Separei, deputado Roberto Costa, as cidades de Caxias, Coroatá e Timon. Timon em homenagem também aos vereadores que estão presentes hoje. Estamos pegando aí a quarta e a quinta maior cidade em termos de população do Estado do Maranhão. E uma outra cidade de médio porte, como é a cidade de Coroatá. Ao fazer uma análise do Diário Oficial do Estado, fiquei assustado em perceber que há diferença entre maranhenses, contrariando o que diz a Constituição Federal e a Constituição do Estado, que todos os brasileiros são iguais, tendo seus direitos, suas garantias, sem poder existir qualquer tipo de discriminação racial, regional, etária, de sexo, de cor, de credo, ou qualquer outra discriminação. E o que percebemos? A cidade de Caxias tem publicado no Portal da Transparência, investido naquele município, zero. Nada. Nada foi conveniado com a cidade de Caxias. Nada. Alguém pode dizer, há um hospital de sem leite sendo construído. Ah, a obra está atrasada, mas há. Tirando isso, senhor presidente, nós temos 100 mil reais. Instalação do Sistema Contra Incêndio e Pânico do Ambulatório de Caxias. Publicado no Diário do dia 27. E 200 mil reais para a elaboração do projeto de engenharia do Distrito Empresarial de Caxias. Ótima iniciativa do Governo do Estado. 200 mil reais para o Distrito Industrial de Caxias. Tirando isso, que já deu 300 mil reais, senhor presidente, tem 4 milhões para o Centro de Olhos Maranhense. Tratamento de glaucoma. Mas aí não é todo em Caxias, porque tem também Balsas, Caxias e Pinheiro. Para concluir, senhor presidente. Então, o total em Caxias não chegou a 3, 4 milhões de reais. Cidade de Timon. É uma homenagem aos senhores vereadores que estão presentes. 300 mil para a Educacional Profissional de Timon. Educação Profissional de Timon. 30 mil para os Conselhos Comunitários. 1 milhão e 300 mil para o Centro da Juventude. Eu conheço, vale a pena o investimento no Centro da Juventude. 4 milhões para a contratação, também do trabalho de Olhos, de Bacabal, Codó, Chapadinha, Corotá, Itapecuru, Pedreiros e Timon. Então, nós não podemos botar tudo para Timon, porque só dá 4 milhões. Então, bora reduzir aqui. Pelo menos botar 1 milhão, que seja só para Timon. E 200 mil para a elaboração do projeto do Distrito Empresarial de Timon. Boa iniciativa. O deputado Alexandre Almeida briga nisso constantemente. Senhor presidente, para a cidade de Timon, não dá 4, 5 milhões de reais. Mas, vejamos agora o que o governo do Estado investiu em 2013 na cidade de Corotá. E eu começo pelo valor. Corotá foi contemplado no governo do Estado com um total de 74 milhões de reais. Caxias 4, Timon 4, Corotá, 74 milhões de reais. Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, DETRAN, Secretaria de Desenvolvimento Social e Agricultura Familiar, Secretaria de Estado de Saúde, e só a saúde já empurrou para Corotá 31 milhões de reais. Caima, mais um milhão, Segurança 800, Secretaria de Infraestrutura, mais 39 milhões, que é a estrada Corotá-Vargem Grande, que nunca chegou, nunca foi concluída. Totalizando 74 milhões de reais para Corotá. Caxias, 4, incluindo para as outras cidades o serviço de glaucoma. Timon, 3 ou 4, incluindo o serviço de glaucoma para outras cidades. E a pergunta que eu faço é se o maranhense que mora em Corotá é melhor que o maranhense que mora em Caxias e Timon. Eu não estou querendo que se tire dinheiro de Corotá. A cidade é importante, merece o apoio. Mas será se Caxias e Timon também não merecem? E eu estou comparando com a 4ª e 5ª cidade do Maranhão. E se nós formos comparar com as outras cidades de mesmo porte, para concluir, seu presidente, a discriminação e o desrespeito ainda maior. E nós sabemos porque Corotá está sendo contemplado. Está sendo contemplado porque é a cidade do cunhado da governadora. É única e exclusivamente por esse motivo. Deputado, o tempo de Vossa Excelência extrapolou... Eu agradeço, Sr. Presidente, e apenas para registrar que desta forma nós não iremos superar as desigualdades do Estado do Maranhão. que está sendo contemplado.